Projeto de Reabilitação do Mercado Local Pune, região administrativa especial do Kusian Benu, e é uma fase de refundação. Técnico de Companhia Elemano Unipessoal Limitada, Abilho Sufa Hateten. Projeto de Reabilitação do Mercado Pune, Dada Unê, e é uma fase de refundação. Não monta a cinta, mas o serviço é dificuldade também tem o tempo. Dada Unê, foi em 15%, 15,2%. O serviço físico, a preparação foi em 5 de agosto. Foi em 5 de agosto. A dificuldade é o clima, mas com o material, o material, a falha. A minha plana, a tudo, a tudo. Se o clima, o dia, é um serviço normal, então vale. Secretário de Sesante Regional Comercio Raiwa, Pedro da Cunha Boquefai, Hateten. Antes de construir o mercado, o meu mate, passa bem, não pune. Mas o meu mate não passa bem, consegue construir. Também o problema é para surrar a minha filha. A minha filha é o mercado todo, mas a minha altura não vai estar previamente. O mercado é o mercado, o mercado pune, não vamos passar bem. Mas o processo, durante o processo lá, desenho, viu que os técnicos e obras públicas preparam. E todos os atendem, mas tem dificuldade, mas o rai, rai, liga o mercado no mate, no nosso mercado para saber. O projeto de reabilitação do mercado local pune, executa-se a companhia e o mano unipessoal limitada. O valor dolar americano, rio atos dolo, ruanulurecentolo, o duração do serviço, dinanida. Recorda falicata, o presidente Sesante, autoridade Raiwa, antes de alocar um orçamento para o mercado no mate, o osan dolar americano, rio atos lima, passa bem, dolar americano, rio atos hat, ruanulurecentolo. Mãe Bela consegue realizar o projeto referê. Rússio é cússi, exílio nono RTTL. A tu retang, informação, factuais, não atuais. Que te haluga, inscreva-se e recanal RTTL. Haneihan, botão notificação. Fou comentário, não foi tuta, na mídia social Siraceluk.